E aí galera, bem-vindos aí ao canal MF Racing Preparações Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre os comandos Que a galera conhece aí como o bravo, né? E o preparado Bom galera, muitos clientes me mandam mensagem aí Pô Marlos, eu comprei um comando aí 320 graus e a moto não range A moto não desenvolve, a moto não dá alta e tal Então assim galera, como é que eu vou explicar pra vocês? Comando bravo é um comando que eles pegam o original E fazem um leve preenchimento de material de fora a fora Ele se torna um comando mais gordo em relação ao original Eu não tenho nenhum original aqui agora pra comparar pra vocês Porém eu tenho esses bravos de duas marcas diferentes O conhecido WGK e o da Vini Galera, eu vou ser sincero, eu não sei qual é o mais pior Se é que existe essa palavra Pelo seguinte, não adianta preparar motor e montar um comando desse galera Pra vocês verem a diferença Eu vou mostrar aqui agora o bravo da Vini e o bravo da WGK Ambos se dizem 320 graus na embalagem E vou mostrar um WGK que foi preparado por nós Por que WGK? Porque galera, é uma marca boa Na parte de quesito material É um material muito bom pra preparar Então a gente usa bastante essa marca aqui pra fazer preparação Porém, esse comando passa por uma sementação após o preparo Após a usinagem Por que? Aqui nesses materiais do comando Ele vê um tratamento, certo? E depois que prepara Perde grande parte dele Por causa desse revestimento Então a gente faz um processo de têmpera Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui Superiormente pra vocês verem a diferença De um e do outro Olha pra vocês verem Esse aqui tem um formato mais oval Certo? Ó Mais arredondado Esse aqui já é mais quinado Até mesmo parecido com o comando da Twister original Eu tenho aqui Mais ou menos isso pra vocês entenderem Ele é mais quinado a cabeça Certo? E temos aqui um preparado, galera Olhem a diferença Olhem a diferença De um comando pro outro Vou pôr superiormente pra vocês conseguirem ver essa diferença Ou melhor ainda Vou pôr esse aqui no meio E o demais na lateral pra vocês verem Então galera Não se iludam comprar comando bravo 320, 310 Enfim Nomenclaturas que não existem Procurem optar por comandos preparados Feitos por um preparador E que sejam de qualidade Porque é o comando Que determina a grande parte da vida útil do seu motor Se você coloca lá um comando Que vai te dar um cruzamento de válvula Você vai acabar com o seu motor inteiro Você vai entortar a biela Vai explodir pistão Quebrar a camisa Entendeu? Estragar as sedes de válvula Estragar as válvulas E dependendo do investimento O teu prejuízo vai ser muito grande Então é isso aí galera Qualquer dúvida Estou à disposição Quem precisar de comando Pra qualquer tipo de moto Honda, Yamaha Pode estar entrando em contato Que eu vou estar explicando aí Passando valores Das preparações pra vocês Se vocês gostaram Deixem um joinha aí pra mim Eu agradeço a participação de todos Todas as críticas e elogios São muito bem vindos E é isso aí galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E um abraço Até mais